Olá, meu nome é Flávia Libório e juntamente com Amanda Ferlioa, João Santos, Mirella Gil, Raul Gerônimo, Emelene Zitros e Luiz Carlos Pasquarelli, desenvolvemos o estudo intitulado Diretrizes para o Desenvolvimento de Aplicativos para a Terceira Idade, uma revisão sistemática no campo de design, o qual apresentaremos a seguir. O crescimento da população idosa no país já é realidade, porém ainda são escassas as considerações dessa parcela como usuários de dispositivos eletrônicos. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a produção bibliográfica nacional no campo de design e desenvolvimento de aplicativos voltados para o público-alvo, que enfatizem a usabilidade e as diretrizes a serem consideradas em seu desenvolvimento. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi empregado um método de revisão bibliográfica sistemática. Tal processo consiste na coleta, análise, avaliação e filtragem de um conjunto de artigos científicos sobre determinado tema a ser pesquisado de forma a gerar um embasamento teórico-científico sobre o tema em estudo. Por não haver um roteiro de revisão específico para a área do design, nós criamos uma adaptação entre dois roteiros existentes, sendo eles o RBS Roadmapping, de conforto at all, voltado ao desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos e o Manual de Revisão Bibliográfica Sistemática Integrativa da área da saúde publicado pelo grupo Ânima Educação. Inicialmente, nós definimos a bibliografia a ser revisada e os critérios de seleção, sendo caracterizados por quatro periódicos brasileiros avaliados com o conceito Qualis A2 e B3 da CAPES entre 2013 e 2016, sendo tanto da área de arquitetura, urbanismo e design e que tenham sido publicados nos últimos cinco anos, entre 2014 e 2019, sendo que o estudo foi desenvolvido no ano passado em português. Os periódicos selecionados foram o Design e Tecnologia, Estudos em Design, Human Factors in Design e o Ergo Design e HCI. A pesquisa foi desenvolvida em três fases e nove etapas. A primeira fase de entrada consistiu na elaboração do roteiro a ser usado na revisão. Inicialmente, foi definida a questão de pesquisa sendo a seguinte. Existe na produção bibliográfica brasileira no campo do design estudos que apontam diretrizes para aplicação no desenvolvimento de aplicativos que melhorem a usabilidade para o público da terceira idade? Com a questão de pesquisa definida, foi realizada a leitura nas fontes, a definição das palavras-chave, a definição dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos. E também a definição das ferramentas que seriam utilizadas, que seriam o Google Docs e o Google Planilhas. A segunda fase de processamento foi realizada a busca nos periódicos e então a aplicação dos três filtros, em que inicialmente foi analisado o título, a palavra-chave e o resumo, para em seguida ser analisada a introdução e conclusão e como último filtro a leitura completa e detalhada do artigo, selecionando apenas os artigos relevantes para a pesquisa e que estivessem de acordo com os objetivos definidos na RBS. A terceira fase de saída consiste na síntese da revisão, caracterizada pela análise crítica da bibliografia e dos resultados obtidos que serão discutidos a seguir. Durante a fase de processamento da RBS, foram analisados 395 artigos, distribuídos entre os quatro periódicos selecionados. Após a aplicação dos filtros previamente abordados, foram selecionados apenas sete artigos avaliados como adequados à RBS. Esse baixo índice de aproveitamento denota uma clara escassez de trabalhos científicos nesse setor, principalmente no âmbito nacional. Na tabela 1, é possível verificar os dados numéricos relacionados a cada periódico abordado e os números de artigos antes e depois de aplicação de cada um dos filtros. Após a leitura desses artigos, o conteúdo foi assimilado e organizado em 11 categorias principais, sendo possível destacar os temas de legibilidade e tipografia, que estavam presentes em todos os artigos abordados, e os temas de funcionalidades e tarefas, e satisfação tanto funcional quanto emocional. É possível concluir, então, que apesar dos artigos em sua totalidade não serem voltados especificamente para o público da terceira idade, os resultados obtidos foram considerados relevantes e adotados neste trabalho mesmo assim, visto que fornece orientações pertinentes no desenvolvimento de interfaces de aplicativos com base nas limitações apresentadas pelo público idoso. Para finalizar, recomenda-se ainda a ampliação da revisão bibliográfica deste trabalho para o âmbito internacional, com o objetivo de ampliar o escopo do estudo. Além disso, recomenda-se a aplicação dessas diretrizes de maneira experimental no desenvolvimento de um aplicativo para avaliações de eficiência e método proposto com o público idoso. Agradecemos a atenção e desejamos a todos um ótimo evento.